Começam a chegar os primeiros moradores do Palacete dos Artistas, antigo hotel do centro da capital paulista. O programa de moradia popular criado pela Prefeitura de São Paulo é destinado a profissionais com mais de 60 anos de idade que ainda estejam trabalhando. A reforma do antigo edifício começou em 2012 e custou mais de 8 milhões de reais. O prédio construído em 1910 nasceu com o nome de Palacete, depois virou hotel e atualmente com fachada nova voltou a ser chamado de Palacete, só que agora dos artistas. E é por alguns deles que somos recebidos. A atriz Vicky Militello, aos 72 anos, mostra a entrada, com lustre, paredes e chão tudo original. O restauro durou um ano e meio. É um palacete, é um palácio, eu me sinto uma rainha. O elevador é uma das novidades na antiga construção. Barras de apoio dão segurança aos moradores, como o diretor teatral Sebastião Apolônio, que abriu seu apartamento para a nossa equipe. Os apartamentos têm, em média, 40 metros quadrados. Então, vamos mostrar o seu, que tem algo especial, é adaptado. A cozinha também, ela é... tem espaço bom, né? Tem espaço bom, né? É uma cozinha simples, mas tem tudo que eu preciso. O fogão, a máquina de lavar roupa. A sala ampla, né? Tem uma janela que, aliás, também é original. Olha só. A janela, tamanho que era, na época, que era o hotel. E é com o quarto. Com espaço para armário, cama, um banheiro bastante amplo. E o grande diferencial aqui são essas barras de segurança, para que a pessoa consiga se apoiar. A gente, nessa vida que leva, tudo é possível, mas nada dura. Aqui eu vou mudar só para o cemitério quando chegar o dia. Morar no Palacete dos Artistas não sai de graça, não. Aqui funciona o sistema de locação social. O morador paga cerca de 10% dos seus rendimentos e só vale para quem recebe até 3 salários mínimos por mês. As 50 unidades também não podem ser repassadas aos familiares. Isso porque elas continuam a pertencer à prefeitura. E a cada quatro anos é assinado um novo contrato. Na prática, os apartamentos daqui só vão mudar de mãos em caso de morte dos atuais moradores. E o aluguel praticamente é nada. É irrisório. Não chega nem a cem reais. Antes pagava quanto? Ah, pagava, naquele apartamento, eu estava mil e cem. Só que com aluguel simbólico e localização privilegiada na esquina da Avenida São João, bem no centro, muita gente passou a requisitar uma vaga. A pessoa fala do seu artista por ser artista? Não. Ela tem que provar. Vai passar por uma triagem. O ídolo dos anos de 1970, o cantor Raimundo José, que fez sucesso com a música Santo Forte e vendeu mais de 500 mil cópias, explica o que acontece. Não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Eu sou marco inteiro. É a ilusão de quem gosta do artista, né? Que ele é bonito, ele é brilhante, ele é... ele é... ele é... não tem problema, ele é rico. A casa dele tem piscina térmica, ele tem helicóptero. E a nossa verdade não é essa, né? Os moradores estão todos na ativa, trabalhando e gostam de deixar bem claro que aqui não é retiro. É moradia popular. Vida de artista é quase sempre uma festa, né? Só não é no saldo bancário, mas no resto tudo certo.